e fala aí galera beleza eu sou o cacique galera e hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu queria agradecer demais a todos vocês que nesse ano de 2018 cara é se inscrever no canal é participar ou deixando like e galera vou tá recuperando aqui é alguns vídeos do cacique que é foi do início do canal cara e tenho certeza que muita gente não viu esse vídeo porque você é novo no canal se inscreve mas você não vasculha o canal do cacique e vai lá no fundo fundo do baú para ver os nossos primeiros vídeos então galera eu vou trazendo aqui essa trajetória do cacique alguns vídeos que vou trazer é galera então vai ser o seguinte cara em cada cada vídeo que eu vou fazer vou trazendo um vídeo antigo do cacique é um vídeo bem bacana que deu muito trabalho e que merece galera merece aqui uma reprisa é no canal então para começar a galera vou trazer um vídeo que deu muito trabalho fazer eu fiz um quadro dela é que é desenhando youtube então galera esses vídeos que eu fiz deu muito trabalho e vou trazer aqui nosso primeiro vídeo nossa primeira é recuperação do baú do cacique é desenhando youtube galera vou tá desenhando aqui quando eu desenhei aqui foi o um dos youtube que faz vídeo de minecraft cara que vai o maior sucesso aí no youtube é o robin hoje e o beto game galera são dois irmãos eu fiz aí para eles aí uma caricatura que por sinal o cara ficou muito perfeito idêntico aí é a foto que eu utilizei para fazer essa caricatura então galera espero que vocês gostem dessa de eu estar relembrando aqui é alguns vídeos do cacique espero que vocês gostem e para iniciar esse vídeo vou tá aqui colocando aqui para vocês é esse esse desenho bacana que eu fiz do hobby o de do beto game galera inclusive esse 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 desenho cara eu coloquei ele na moldura e enviei por hobby o de cara infelizmente ele não postou nada declarando aí agradecendo mas de boa galera cada um faz o que quer e eu tenho certeza que ele recebeu esse 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 presente porque ele não voltou pra mim que quando você recebe uma coisa no correio cara você não vai buscar com oito dia ele retorna por remetente então esse vídeo com certeza esse presente com certeza o hobby hoje recebeu ele não quis postar nada comentando sobre o desenho mas se um dia ele vier apostar a comentar galera eu agradeço muito demais o hobby hoje e o beto game então galera fica aí com esse desenho ficou muito irado muito bacana e vamos ao vídeo e aí galera eu sou o fazer uma cartoon bem bacana e você já deve ter visto aí na descrição do vídeo quem é então galera vamos gelir vamos lá vamos ativar para na nossa carto um e aí faites um e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto